Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Amazém da Ração, qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig, 3821-8382. Oi, esse é o Jornal da Cidade de quarta-feira, 12 de agosto. Nessa edição, a gente fala do Hospital de Campanha aqui de Lavras. A estrutura que ficava no prédio da UPA foi desmontada, mas a Prefeitura garante que o hospital continua funcionando. Tem ainda os novos horários de missas nas duas igrejas principais aqui de Lavras e a previsão do tempo de quinta-feira. A gente começa essa edição do Jornal da Cidade falando do Hospital de Campanha, construído pela Prefeitura aqui de Lavras. Esse espaço foi criado para ajudar no atendimento das pessoas que foram contaminadas pela Covid-19. A inauguração foi no início de junho. O espaço foi todo equipado com novas camas e também foi feito um sistema de passagem de oxigênio. Essa semana, a gente recebeu a informação que já teria parado de funcionar esse hospital. Nós fomos até lá e realmente a estrutura de lonas, que ficava na parte de baixo da UPA, no antigo estacionamento, não está mais lá. A gente entrou em contato com a Prefeitura para saber o que aconteceu. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, o hospital de campanha está funcionando normalmente. Só essa estrutura extra de cobertura, que era alugada, é que foi devolvida. A Prefeitura informou ainda que os novos leitos continuam lá no local e os atendimentos também seguem acontecendo. Bom, nesse fim de semana, os fiéis da Igreja Católica vão poder voltar a frequentar as missas. É claro que tem uma série de restrições e de medidas de segurança que estão sendo adotadas. Na Igreja Matriz e na Igreja do Rosário, que são as duas principais da Paróquia Santana, vai ter uma distribuição de senhas durante essa semana lá na Secretaria da Casa Paroquial, que fica ali bem perto da Santa Casa. A nossa colega jornalista, Lisa Fávaro, conversou sobre esse assunto com o Padre Túlio durante uma live no nosso Instagram. O retorno está marcado para este sábado e o Padre falou dos novos horários das celebrações. Então, a nossa Igreja Matriz Santana tem capacidade para 142 pessoas. Nós teremos missas na Matriz todo dia. De segunda a sábado, nos horários normais. Segunda, 19 horas. De terça a sábado, 7 da manhã e 7 da noite. No domingo, nós mantivemos cinco missas, mas nós tivemos que mudar o horário. Por quê? A Igreja precisa ser limpa após cada missa. Então, nós temos um período para celebrar, que não vai passar de uma hora, e uma meia hora ali para limpar a Igreja. Então, os horários da Matriz são 7 da manhã, 9 horas da manhã, 16 horas, 18 horas e 20 horas. E agora a gente fala da previsão do tempo aqui no Jornal. Vamos ver como fica a quinta-feira em Lavras. De acordo com o Instituto Clima Tempo, o dia deve ser de sol com algumas nuvens no céu. A temperatura fica entre a mínima de 12 graus e a máxima de 28, já esquenta mais um pouco, né? Não chove nessa quinta, só que venta mais, com rajadas de até 23 km por hora. E o clima continua seco, com a umidade do ar em torno de 34%. O Jornal de hoje está terminando, mas a gente lembra que você pode ajudar a fazer as próximas edições. É só mandar fotos, vídeos ou a sua sugestão de reportagem para a nossa produção. Tem o WhatsApp que está na tela, já salva aí nos seus contatos, é o 988-061000. E as redes sociais do Lavras.tv. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho